Então pessoal, retornando aqui, salário e família, quando finalizou o vídeo a gente estava falando sobre isso, então só para recapitular, salário e família é o valor pago ao empregado, inclusive é o empregado doméstico e trabalhador avulso, de acordo com o número de filho ou equiparados. O que significa esse equiparado? O filho adotivo, um enteado, ele também passa a ter direito a receber o salário e família referente àquela criança. Filhos maiores de 14 anos não tem direito, a não ser que sejam inválidos, ou seja, são crianças que não tem como ter uma vida normal e aí o pai passa a ter direito também a receber esse valor referente ao salário e família. Existe uma tabela agora pessoal e outros requisitos que são levados em conta, por exemplo, a carteira de vacinação dessas crianças tem que estar em dia, tem que ser apresentada no momento que vai ser solicitado o salário e família. Se as crianças estão em idade escolar, elas devem estar matriculadas nas suas escolas. Então são requisitos importantes para que o trabalhador tenha o direito a receber esse valor. E aí temos uma tabelinha que é a tabela utilizada para poder pagar o valor do salário e família. Então a partir de 1º de janeiro de 2020, quem ganha até R$ 1.425,56 tem direito a receber por filho R$ 48,62. Então veja bem, só tem uma faixa de salário, ou seja, quem ganha mais de R$ 1.425,56 não tem direito, quem ganha mais que esse valor não tem direito a receber salário de família. Quem ganha até esse valor tem direito a receber por filho R$ 48,62, representados, desde que esses filhos estejam na idade, com a carteira de vacinação atualizada, matriculados na escola. Então essa é a situação para quem tem direito ao salário de família, que é um outro benefício pago pela Previdência. Pagamento de benefícios, continuando aí, benefício assistencial ao idoso e ao deficiente. Então a Previdência Social, ela tem um benefício que é destinado ao idoso, é um benefício de prestação continuada, faz parte da lei orgânica de assistência social, famosa LOAS, que garante um salário mínimo mensal, a pessoa que tem mais de 65 anos de idade e que não possui renda para manter a si e a sua família. Então, esse cidadão com mais de 65 anos de idade, que não tem nenhuma renda, ele tem direito, através do LOAS, a receber esse benefício da Previdência, que é no valor de um salário mínimo. e também o deficiente. Por se desnatar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído, não tem exigência de contribuições para o INSS para poder recebê-lo. No entanto, esse benefício não paga 13º e também não deixa a pensão por morte. Então, fiquem atentos. Ah, minha avó lá recebia um benefício lá do governo, mas ela morreu e minha avó não ficou recebendo. Provavelmente pode ser que ela pulou, é o benefício de prestação continuada, e aí ela não tem direito à pensão por morte, essa pessoa, o esposo, né, que ficou e nem recebeu durante o período que foi pago o benefício, não recebia 13º salário. Então, essa é a questão do benefício aí, continuada aí pelo LOAS. O INSS também presta serviços previdenciários, serviços de assistência reeducativa e de readaptação profissional, prestado a seus segurados e dependentes desses. Então, aquilo que eu falei para vocês, a Previdência Social cada vez mais tem tentado readaptar o profissional acidentado, acometido de algum tipo de doença, para uma outra função, antes de dar uma aposentadoria efetiva para ele. Ela vai tentar, de todas as formas, tentar reduzir esse custo, porque ele voltando ao trabalho, é responsabilidade da empresa pagar os salários desse trabalhador, além dele também manter a sua contribuição para a Previdência. E a Previdência também oferece serviço social, visa prestar esclarecimentos aos beneficiários sobre os seus direitos e os meios de como exercer. Então, lá no INSS também, você pode, direito seu, buscar esse recurso. Que normalmente a gente sabe, pessoal, que a gente sempre fala que assim, não generalizando, mas às vezes a gente acaba tendo com o profissional público, aquele que é concursado, às vezes a má vontade, né, de realmente de orientar, de encaminhar, de ajudar o problema que aquela pessoa tem no momento. Então, infelizmente, às vezes você acaba tendo que procurar algo particular para ter algo, um serviço melhor, uma orientação melhor. Mas, é obrigação também da Previdência prestar esse serviço social, inclusive tem linhas lá, você pode ligar o 0800, fazer reclamações, malvidoria, enfim. Tá? Tá à disposição aí também do segurado. Certo? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, ela finaliza aqui. Veja bem, foi bem extenso, nós falamos só sobre o tema. Na próxima aula a gente vai terminar o FGTS e o Imposto de Renda Retina Fonte FGTS, tá? Fique atento que eu vou mandar para vocês, na sequência, o videozinho para falar sobre aquelas três regrinhas com mais detalhes sobre aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Façam os exercícios da apostila, façam, e depois me enviem a foto, tá? É a prática que vai fazer com que vocês dominem cada vez mais o conteúdo, ok? Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham aproveitado bem a aula. Dúvidas? Eu estou sempre à disposição, vocês sabem disso, manda no grupo, manda no privado, que eu vou estar respondendo conforme forem chegando aí os questionamentos, ok? Beleza? Até mais, hein? Até, bom final de semana para vocês, até a próxima aula, na semana que vem. Até daqui a pouco, né? É, para quem disse que vou fazer aula de informática daqui a pouco, daqui a pouco estamos juntos de novo. Beleza. Falou. Tchau, tchau. Falou. Bom, pessoal, então finalizamos aqui mais uma aula. Oi. Falou. Já está abrindo a outra aula. Tá? Então, beleza. Finalizamos aqui nossa aula. Sábado que vem estaremos de volta, se Deus quiser, dando sequência ao nosso conteúdo. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, se cuidem, cuidem dos seus familiares e até o próximo sábado.